O tempo do nosso amor Hoje não deixe poder pintar Em lembra do teu pensamento Atrae seus tiros E te conorquecimento Teu amor e saudade No livro do sofrimento Vamos lá Você já aparece também Um mensagem no canalho Fechou os olhos e morreu Canizinha do tenta O seu perfume perdeu Tem uma calcidade Tá jurado Se sentia Ô, filha Falei as palavras tristes Nas velhas cartas esquecidas Tudo errado Mas saiu Vai, vó Mexe aí no celular, vó Mexe no celular, vó Mexe aí no celular, vó Vai, vó Vai, vó Se tocar dez vezes essa música De novo, ela escuta Se tocar dez vezes essa música De novo, ela escuta Não é preciso plantar Não é preciso plantar Não é preciso plantar ат